Opa, menina, cuidado! Opa, menina, está tudo aqui. Meu Deus do céu, me jogou na água. Você não se cuide que essas meninas são assim ou elas me fazem voar. Ai, estou chegando na festinha, lá, lá, lá. Eu vou comer uma pizza, porque eu sou com a família. Tá chegando naquela metida lá. Jeffrey vai recebê-la. Sim, senhora, vou receber. Porque eu sou família. Oi, Júlio, eu recebi. Oi, Jeffrey. Oi. Nossa, que moça chiquitosa. Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Você é de Paris? Eu vim da França, de Paris. Lá de... Eu moro lá do outro lado do mundo. Meu Deus, seu passado. Que elegante. E eu vim aqui só pra festa dela. E eu vou me mudar pros Estados Unidos. Então eu aproveitei e vim aqui. Então tá bom. Então chega, senhora. Jeffrey, vai fazer um suco lá para nós. Tudo bem, então eu vou pegar a boneca nova. Senão você vai estar dimitida. Sim, senhora. Metido eu não sou e não quero ser dimitida. Tô vazando. Oi, Ken. Oi, tudo bem? Como que é seu nome? Meu nome é Ken de Liz. Ken de Liz é igual meu nome, Ken. Mas não é com C. Ken de Liz, mas eu gosto que me chame de Ken. Ken de Liz. É, que chiqueceda. Não tem nome, né? É cupcake. Oi, que bonita que você é. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Que bonita que você é. Obrigada. E você? Também é. Que fofinha. Eu queria crescer você igual a ela. Quando você for mais velha que a minha idade. Eu tenho 15 anos. Quando eu estiver 15 anos, você vai ficar igualzinho a minha. Eu vou fazer maquiagem, cabelo e tudo. Que chique. Gente, adivinha qual país eu vim? Dos Estados Unidos. Não. Do Japão. Não, você é lá do Japão? Do outro lado do mundo. Meu Deus do céu. E eu vou me mudar para os Estados Unidos. Então eu aproveitei para estar pelo Brasil, né? Que chique você. E... Mas acontece que não tem roupa. Eu tenho. Não tem nenhuma roupa. Mas eu tenho. Senhora, é claro que tem roupa. O que você está inventando? Acabou a roupa. Não, eu tenho uma por baixo aqui. Ai, o Chico lá de Paris. Obrigada, Jeffrey. Obrigado. Ai, que legal essa nossa piscininha. Jeffrey, agora eu não estou gostando só de Paris, da França. Agora eu estou gostando também do Japão. Onde que vem a tem de liso. Faça cara de rica, filha. Cara de japonês. Cara de japonês. A minha filha. Faça aquela cara de chique japonês. Nossa, que moça bem posicionada. O que? Oi, Ken. Nossa, que bem posicionada mesmo. Ai, com vocês. Reparam em tudo. Pena que não tem espaço para ela vir na piscina. Ai, o meu coquinho. Vou ajeitar ele. Mas eu sei que eu vou desarrumar ele mesmo. O Jeffrey não arrumou bem para você, filha? Ele arrumou bem. É porque é o que mesmo quis soltar um pouquinho. É bom. Porque o Jeffrey sabe que você é muito chique. É o que dá. Porque eu estava apertando a cabeça. Essa boneca veio lá e deu chapéu. Oi, gente. Oi, Kendili. Kendili. Não me chamo de Kendili porque eu não gosto. Não tem espaço para você aqui na piscina. Não, não faz mal. Eu vou na piscinona. Meu Deus. Acho que você vai precisar de um salva-vida. Ai, eu também. Quer saber? Eu vou com você, Ana Piscina. Eu adoro a piscina. Eu também. E nós vamos ir na piscina com a nossa bolinha. Ai, gente. Filha, e essas bolinhas chiquetosas da onde? Veio lá do Japão. Do Japão? Junto com a Kendili? Sim, eu comprei tudo junto com a Kendili. Que chique. Eu nem gastei tudo com o seu cartão de crédito. Que chique você. Porque eu tenho cartão de crédito que minha mãe me viu. É, minha filha tem um cartão de crédito para ela comprar as coisas dela. Faz cara de rica. É mesmo, vou ir com a Kendili lá. Vou parar a mão de ser ciúme. Uhul. Vamos, meu Deus. Eu estou aqui no fundo do mar. Ei, viva. Ai, você está me afogando. Cuidado, cuidado. Alguém me salva. Eu vou salvar. Oi, filha. O Jeffrey colocou o colchão para você aí? Sim, tirou a casinha para mim porque aquela casinha não estava deixando eu pular. Ah, muito bem. E esse colchão como que é? É o meu. Uhul. Vamos fazer a boa boneca aqui no meio do Japão? Você viu a nova boneca? Eu vou pular com a nova japonesa. Pular a japonesa. Pular a japonesa. Pular a japonesa. Ai. Eu acho que o Jeffrey põe o sabão aqui. Não pode. Agora eu caí junto. Ele põe o sabão aqui. Ai, eu pulei vários bonecos. O Jeffrey põe o sabão aqui quando sai. Não, senhora. Eu não põei sabão, não. Coloca ali no cantinho para mim. Eu vou pegar esse boneco do Jeffrey. E não vou deixar brincar também. Ele vai ver. Vamos, vai. Não, não faça isso. Vai dar esses brinquedos ali para mim, Jeffrey. Você já enjoou, filha? Sim. Vamos dar para tua filha rica esses brinquedos? Para tua amiga, prima pobre esses brinquedos? Eu acho que eu vou manter ainda. Mas depois, quando ele sair da moda, eu vou dar. Então, Dama Jeffrey, pega esses brinquedos. Eu quero sair da moda. Dá. Você pega e dê para a pobre. Minha priminha pobre, querida. Gente, ela vai adorar. Ela é a minha prima favorita. Então, olha lá. Ajuda. Dá um pulo daquele e ele fala assim. Vai lá. Vai, vai, vai. Agora é minha brinquedos. Aqui no canto. É um bem chique. É um pulo chique. Eu escorreguei. Escorreguei. Tem sabão aqui. Foi o Jeffrey que põe o sabão. Vai, pula de novo. Acho que eu não vou pular mais. Eu vou ficar descansando minha beleza. Ai, filha. Eu acho que eu vou sair. Vou deixar sua filha. Pule lá, filha. Não, mãe. Põe lá junto agora.